Então, o momento de poesia de hoje vai seguir-se precisamente aqui ao acabamento deste Nossa Senhora que temos aqui como fundo musical para nos prepararmos para este momento de Rugas no Tempo de Mim, de Jacatibuto. Então temos que o poeta nos diz assim Olho-me no espelho e vejo as marcas, e marcas vincadas em rude busto, refletido no meu exposto à sua frente. Olhando-me sem engano no reflexo de mim e como passagem de ida sem bilhete no destino do fim. Que logo ao longo de décadas deixou no meu rosto rugas demarcadas no tempo de vida. Como ser em viagem no trem do envelhecimento. Porque existo na intempérie do tempo, ano após ano, marcando-me com rugas do saber. Envelhecido na marca do tudo que a vida leva e em tudo que a vida traz com a idade. Envelhecendo-me marcadamente o viver, o tempo de mim. De Jog, J. Tiguto, recitado aqui por Manuel Jorge. Jog, 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 Jog. Se inscreva no canal.